E aí pessoal, Alisson Arruda aqui e vou trazer uma novidade para vocês juntamente com o Estudo de Bateria. Os pratos mudos chegaram hoje aqui para a gente e eu vou fazer um unboxing deles para vocês mostrar. Para quem não conhece, os pratos mudos é justamente para diminuir o volume em 95% dos pratos normais. Então você pode estudar com eles na sua casa, em qualquer lugar que você for, que não vai incomodar ninguém, nem os vizinhos. Então essa é a função dos pratos mudos. E agora eu vou abrir juntamente com vocês, chegou a gente nem abriu, justamente para trazer essa novidade, mais uma novidade do Estudo de Bateria para vocês. Fica ligado aí. Fica ligado aí. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado aqui. Abre aqui para vocês. Vai nos ajudar muito aqui nas aulas Com os alunos Kit de prato mundo da Zeus, tá? Vem na caixinha aqui Vem com um bagzinho, ó, de brinde Geralmente quando nós compramos pratos Geralmente vem o bagzinho de brinde, tá? Vou mostrar aqui, ó Primeiro prato é um ride de 20 polegadas, certo? Tira aí, vai tirar do plástico rapidinho Só pra vocês Olha só que lindo, ó Muito massa, pessoal Tá vendo? Ele é todo furadinho justamente pra tirar o volume, certo? Muito massa Agora vem o Crash de 16 polegadas, certo? É um kit padrão que a gente compra, pois geralmente vamos comprar um kit de bateria Principalmente pra iniciante, né? É esse kit padrão Vem o Ride de 20, Crash de 16 e o Ride de Ximbal, né? De 14, né? É um kit padrão Mas aí você depois, futuramente, você pode padronizar seu kit como você quiser, né? E as polegadas que você quiser E as polegadas que você quiser E as polegadas que você quiser E o Crash, né? Que massa E agora Um dos pratos mais importantes da bateria Que é o Ximbal, né? Hi-Hat Onde nós conduzimos a música Na maior parte do tempo, né? Mais de 80% Do tempo a gente conduz a música No Ximbal, né? Primeiro prato aqui, ó O top E a parte É o prato de cima, né? Quando a gente coloca a presídia Muito massa E o bottom, né? Que é a parte de baixo O prato que fica embaixo Pra dar sustentação e estabilidade pra onde é cima, tá? E dá o som característico do Ximbal Então é isso, pessoal Mais uma novidade Que o Estudo de Bateria traz pra vocês Espero que vocês tenham gostado E com certeza logo estaremos fazendo conteúdo Com esses belíssimos pratos Valeu Abraço